Olá, o Nossa Saúde começa agora, aqui na TVA. Hoje vamos falar sobre uma técnica que vem ajudando pacientes que passaram por tratamentos difíceis, seja por conta de um câncer ou de outras doenças e que ficaram com marcas físicas. São as microcirurgias reconstrutivas. Elas têm permitido devolver às pessoas a função e a aparência mais próximas do que tinham antes do tratamento. Vamos saber mais a partir de agora. Eu tenho o prazer de entrevistar sobre esse assunto a doutora Rafaelle de Oliveira Souza, que é médica cirurgiã e especialista em microcirurgia reconstrutiva de cabeça e pescoço. Doutora Rafaelle, um prazer enorme lhe receber aqui no Nossa Saúde. Seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada, Rafaelle. O prazer é todo meu. E divide com a gente, como é que é ser a primeira mulher médica cirurgiã com especialidade em microcirurgia reconstrutiva de cabeça e pescoço? Você, bem sincera com você, eu vim buscando fazer microcirurgia reconstrutiva desde o começo da minha especialização. Eu comecei a fazer cirurgia de cabeça e pescoço em Barretos, no interior de São Paulo. E lá tinha a especialização em microcirurgia. Só que até então isso não era aberto para os especialistas em cabeça e pescoço. Era uma especialização mais voltada para cirurgia plástica e cirurgia de mão. E durante a minha residência, especialização em cabeça e pescoço, fui cantando os meus chefes cirurgiões plásticos lá de Barretos. E foram vendo o meu trabalho, foram vendo que eu estava dedicada e estava muito interessada, porque, querendo ou não, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade que mexe muito com, não só com a função, mas com a estética, né? A aparência mexe no rosto, tanto os cânceres quanto os traumas. E eu fui vendo a necessidade de saber reconstruir, não só tirar o tumor. E aí eles foram vendo todo o empenho e fui insistindo e ganhei eles na insistência. Foi claro, né? Foi passado por um comitê da Sociedade Brasileira de Microcirurgia. Tive que receber votação para saber se eu liberar ou não. E acabou ganhando com mais de 90% de aprovação. E aí eles abriram o Fellow, que é a pós-graduação lá em Barretos. E eu fiz a... Foi a primeira mulher em cabeça e pescoço formada no Brasil. Até então, os cabeça e pescoço tinham que ir para fora do Brasil para fazer a especialidade e voltar para cá. E eu tive o privilégio de poder me formar aqui no nosso país e continuar trabalhando por aqui. Que maravilha, doutora Rafaela! Parabéns! E algum fator específico te levou a fazer essa escolha, essa opção pela microcirurgia reconstrutiva? Eu fiz a residência de cirurgia geral, que é a primeira residência, né? Em Joinville, aqui em Santa Catarina. E os meus chefes da cabeça e pescoço, eles já tinham uma tendência a gostar bastante de microcirurgia, porém não tinham essa especialidade aqui. Eles viram que eu tinha o domínio da... A delicadeza da cirurgia, viram um pouco da técnica e acharam que eu poderia me interessar bastante. Eu fui para Barretos e lá eu vi que foi paixão à primeira vista, assim. Desde as primeiras cirurgias que eu já comecei a entrar, eu já fiquei apaixonada. E realmente eu gosto bastante, assim. Eu digo que a cada cirurgia eu vibro bastante, assim. E doutora, você atua hoje em Joinville, é isso? Onde especificamente? Eu trabalho em Joinville, nos hospitais da cidade, tanto no privado quanto no público. O meu maior volume de microcirurgia é o SUS. E isso é muito recompensador, porque a gente consegue oferecer para o paciente do SUS um tratamento de um paciente privado. E até então, aqui em Joinville, tem alguns especialistas não cabeça e pescoço, né? Tem o cirurgião de mão e o cirurgião plástico que fazem. Mas no SUS é um pouco mais complicado, porque eles têm as demandas deles, né? Então, os pacientes de cabeça e pescoço não tinham tanta oportunidade de realizar a reconstrução. E aí, quando eu vim pra cá, facilitou bastante a equipe a conseguir proporcionar pros pacientes do SUS esse tratamento. Doutora, e você atende pacientes pelo SUS só da região de Joinville ou do estado inteiro? Idealmente, de Joinville, mas quando os pacientes não conseguem receber esse tratamento, eles são regulados pros locais onde podem proporcionar, né? Então, já recebi, principalmente do hospital infantil, as crianças de outras cidades, de Santa Catarina, pra fazer o tratamento, porque nas cidades de origem não tinha esse tratamento, né? A reconstrução. Então, já fiz de pacientes de outras cidades, sim. Explica pra gente o que exatamente são as microcirurgias reconstrutivas. Então, a microcirurgia é como se fosse um transplante. Quando eu vou explicar pros pacientes, que é a mesma coisa que eu vou explicar pra vocês, pra ficar um pouco mais palatável, um pouco mais fácil de entender. É um transplante autólogo, ou seja, do paciente pra ele mesmo. Quando o paciente tem um câncer ou sofreu um trauma e perdeu alguma parte da minha especialidade, né? Da cabeça e pescoço, então perde alguma parte, tanto osso, músculo, pele, precisa ser reconstruído. E a microcirurgia é tirar um músculo, ou pele, ou osso do mesmo paciente e transplantá-lo para reconstruir a parte que tá faltando. Através de ligações, que chamamos de anastomoses, a gente leva esse tecido transplantado com um cabinho de veia e artéria, e às vezes até nervo, e fazemos as anastomoses, fazemos a conexão desses vasos nos vasos do pescoço, que é o que leva a irrigação pra esse tecido vivo poder receber o sangue, né? Então, é um transplante do paciente pra ele mesmo, assim como um transplante renal, só que vem de outro paciente, esse paciente recebe esse tecido dele mesmo. Doutora, e esses pacientes, né, em quem você faz as microcirurgias, são normalmente pessoas que tiveram que tipo de problemas? Vem de que tipo de sequelas de doenças? Normalmente, os pacientes que eu reconstruo são pacientes que possuem sequela de câncer. Tem alguns pacientes que perderam, né, alguma parte do... Não só do rosto, porque a microcirurgia também proporciona a reconstrução de outras partes do corpo, por causa de trauma ou queimadura, mas a maior parte é por causa do câncer mesmo. Em uma entrevista, você disse que esse trabalho é uma mistura, né, de arte e ciência, é isso? É, é uma mistura da ciência, que foi tudo que a gente consegue estudar, né, a respeito, e com as técnicas, com revisões, tudo da técnica que foi difundida ao longo dos anos, que essa é a parte da ciência. E eu digo que é muito de arte, porque você precisa ter a visão do que você vai colocar, que tecido você vai colocar, como você vai montar, é um quebra-cabeça. Só quem vive isso consegue entender, porque realmente é uma obra de arte, assim. Você consegue ver um paciente sequelado, aberto, que provavelmente, por exemplo, há um câncer de língua e ia ficar sem a língua, e você consegue retirar uma parte do corpo dele e refazer. Então, eu acho uma obra de arte, sim. Com certeza. Nesse tempo de carreira, né, que microcirurgias que você fez que lhe chamaram a atenção, que lhe surpreenderam? Divide com a gente algum caso para ilustrar um pouquinho. Bom, é difícil escolher só um, porque cada paciente, eu sempre digo que é muito especial, cada caso eu consigo lembrar exatamente se eu errar, assim vai ser por um ou dois, porque eu consigo lembrar, olhar para o paciente depois e saber exatamente o que eu fiz. mas eu digo que os pacientes do infantil, os pacientes pediátricos, dão uma lição de vida incrível. Não que os pacientes adultos não deem, né, mas é porque a criança tem uma força de vontade de recuperar e a gente consegue perceber como eles reabilitam rápido, eles conseguem conversar rápido, comer mais rápido, sair do leito de UTI, de uma internação, conseguem caminhar. Porque, por exemplo, você pediu, né, um exemplo, quando o paciente perde um pedaço da mandíbula, por exemplo, né, eu consigo pegar um pedaço da fíbula, que é um dos ossos da perna, e reconstruir essa mandíbula. Então, o paciente fica sem a fíbula. Ah, não vai conseguir mais andar? Consegue, porque a tíbia é o osso mais forte da perna. Só que com fisioterapia, fazendo exercício e tudo mais. E os pacientes do infantil, eu consigo perceber, eles começam a jogar bola muito mais rápido do que um paciente adulto, por exemplo. Então, a reabilitação dos pacientes pediátricos é muito rápida e, geralmente, mexe mais, assim, com a gente, né? Certamente. Com criança é sempre mais intenso, né, doutora? E vocês conseguem, então, devolver a esses pacientes uma função e uma aparência mais próximas do que eles tinham antes do tratamento? Isso. Eu digo sempre que nunca vai ser igual ao que Deus fez. A gente tenta devolver exatamente, principalmente, a função, que é a prioridade da reconstrução, né? E a estética é o último pilar. Mas, com a microcirurgia, conseguimos devolver essa parte estética também. Então, um paciente que perdeu um pedaço da língua, que normalmente seria reconstruída ou com o músculo do peito que leva lá em cima e reconstrói a língua. E o paciente fala de uma forma travada, porque a língua fica presa. Com a microcirurgia, você consegue dar mobilidade para essa língua, ele consegue falar melhor, comer melhor. Então, fica o mais próximo da função dentro do que seria normal para ele, né? E a estética também. Então, perdeu um pedaço da maxila, né? Que é a parte de cima aqui da face. Em vez de ficar aquela parte afundada depois do tratamento, com a reconstrução microcirúrgica, a gente consegue devolver a parte estética também. Então, isso que é mais importante, né? A função junto com a estética. São pacientes que têm ganhos incríveis, né? Na questão física, mas que eu acho que vai um pouco além, né? Mede também com o emocional, com a autoestima. O que você percebe? Percebo que quando os pacientes... Quando eu explico para os pacientes como vai ser a cirurgia e toda a dificuldade, porque não é uma cirurgia simples, eles ficam pelo menos de cinco a sete dias internados, alguns vão para a UTI, a reabilitação é mais complexa, eles ficam de tracheostomia, ficam com sonda nasoenteral, que é aquela que vai no nariz até o estômago. Então, a reabilitação é mais complicada. Mas como os olhinhos deles brilham quando eles percebem que essa reconstrução vai proporcionar... Vai mutilar menos. Então, como eles vão conseguir viver na sociedade sem um estigma, né? Então, os olhos deles brilham, eles enfrentam qualquer coisa para conseguir ficar recuperados e com a função e a estética mais próximas do normal. Doutora, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, a gente vai para o intervalo da sequência, a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo hoje com a doutora Rafaelle de Oliveira Souza, médica cirurgiã, especialista em microcirurgia reconstrutiva. Doutora Rafaelle, em média, quanto tempo demora uma cirurgia dessa? Essa aqui, como você falou, é um trabalho bastante minucioso, detalhista, e uma missão aí difícil. Varia um pouco do tipo de reconstrução e da complexidade do defeito. Então, depois que se tira o tumor, ou depois que o paciente tem um trauma, depende da complexidade do que vai se reconstruir. Mas uma média de um retalho um pouco, o retalho é o que a gente transplanta, né? Então, o retalho um pouco menos complexo, umas cinco, seis horas, e o retalho mais complexo, às vezes precisa usar dois, dois transplantes no mesmo paciente, às vezes vai oito, nove, dez horas. Bastante coisa. E é um trabalho que você faz com uma equipe multidisciplinar, você faz sozinha, só para a gente ter uma noção de como que é. É um trabalho, graças a Deus, dependente da equipe. Sozinha fica, se não impossível, fica muito, muito difícil. Eu conto com a equipe da CECAP, aqui em Joinville, que é a equipe que eu faço parte, que é uma equipe formada por mais quatro cirurgiões de cabeça e pescoço. E, além disso, tem os residentes, né? Que sempre ajudam, dão a maior força durante a cirurgia, ficam ali do começo ao fim. E a equipe multi, a gente precisa da ajuda de fisioterapia, fono, nutricionista, dentista. Então, é um trabalho em conjunto. Depois da cirurgia, a gente precisa do oncologista, do radioterapeuta. Então, é uma equipe grande envolvida por trás de todos os pacientes, né? Então, precisa sim de uma equipe multidisciplinar. Eu acho prioridade ter uma equipe multidisciplinar nesse tipo de cirurgia e desse tipo de paciente. A recuperação, claro, deve depender de cada caso, de cada paciente, mas, em média, demora quanto tempo para que o paciente, né, volte a ter as suas atividades, volte a uma vida normal. Ó, de internação, gira em torno de cinco a sete dias. Claro que cada paciente é diferente, né? Um do outro, às vezes tem alguma outra comorbidade, uma doença que, às vezes, o paciente complica, às vezes fica mais tempo na UTI. Depois da alta, vamos supor, o paciente ficou uma semana internado, recebeu alta. a reabilitação para voltar a comer pela boca, por exemplo, porque daí os pontos precisam ser cicatrizados. A gente começa a liberar a dieta pela boca ali com duas semanas, mais ou menos, começa com uma água, a fono avalia para ver se ele consegue deglutir, engolir bonitinho, sem engasgar. E a traqueostomia, geralmente, a gente tenta dar alta para o paciente já sem traqueostomia ou já respirando pela via normal, no máximo, ocluída. A traqueostomia é aquele o aparelhinho que a gente coloca direto na traqueia, né? E ocluída para ele já voltar a conseguir respirar por cima, ali pelo nariz. Então, eu digo que um mês, pacientes, a maioria dos pacientes já está bem reabilitados. quando os pacientes vêm no ambulatório ou no consultório, eles me abraçam e eu sinto assim, que bom que eu pude fazer alguma coisa por esse paciente. Por isso que eu digo que cada paciente é muito especial. Porque cada caso é um caso. Claro que quando a gente passa por uma situação ou uma doença, a gente sempre se coloca no lugar mais especial do mundo, porque você é você, né? Então, eu tento lidar com cada paciente como se fosse alguém da minha família. Por isso que eu digo que cada um é muito especial. E aí, quando eles voltam agradecidos, nossa, eu fico super emocionada e é muito importante e gratificante para mim ver essa reabilitação, né? Porque daí eu vejo como que tudo que eu passei e outros profissionais que passam por toda a formação, tantos anos de estudo, tanta dedicação, isso realmente é a recompensa. Você falou alguma coisa lá no primeiro bloco, mas vamos reforçar, né? Que as pessoas têm acesso a esse tipo de cirurgia pela rede pública, é isso? É isso mesmo. Como é que funciona? Temos alguns serviços no Brasil que proporcionam a reconstrução. Hoje em dia, os cirurgiões plásticos são a especialidade que mais reconstrói, tendo em vista que eles foram os pioneiros, né? Então, os cirurgiões plásticos, os cirurgiões de mão, que são os ortopedistas. Hoje em dia, os cirurgiões de cabeça e pescoço, os cirurgiões oncológicos, eles têm essa... Tendo a formação adequada nos centros que são certificados, né? E reconhecidos pela sociedade brasileira. Então, no Brasil, tem vários serviços que proporcionam isso pelo SUS. e isso é muito importante de dizer. Claro que a parte privada, às vezes, tem a facilidade, demora um pouco menos do que o serviço público, mas proporcionar isso pela rede pública é importante ser ressaltado, porque a maioria dos pacientes acha que precisam pagar por isso, mas com os encaminhamentos corretos, com as regulações corretas, eles conseguem chegar em algum serviço que proporciona a reconstrução para eles, sim. Em média, você faz quantas cirurgias por mês? A média de microcirurgia que eu faço aqui são duas por mês. Tem mês que tem três, tem mês que só tem uma, mas uma média de duas. Alguns centros, os grandes centros do Brasil, conseguem fazer até mais, só que eles têm mais profissionais nessa área. Aqui na cidade, como só tem eu de cabeça e pescoço, apesar de que tem outros com essa formação, não consigo fazer mais do que isso por mês, porque, primeiro, os pacientes, todos os pacientes que chegam para mim e para a minha equipe que precisam da reconstrução, a gente já marca, já marca a cirurgia, porque sabe que esses pacientes com câncer sempre têm prioridade, até na regulação, eles têm a prioridade para ser operados. Então, eles não ficam o tempo esperando na nossa fila. Então, por isso que, às vezes, tem três por mês e, às vezes, não tem paciente para, às vezes, só um, ou não tem paciente que precisa dessa cirurgia. Agora, se você for falar quantos pacientes com câncer que operam por mês, não tenho nenhuma noção, porque são muitos. e aí, como eu estava falando, nesses grandes centros, eles têm, geralmente, mais do que dois, três profissionais formados em microcirurgia reconstrutiva e eles acabam drenando o país inteiro, como, por exemplo, no Hospital do Câncer, que foi onde eu me formei, eles drenam o Brasil todo. Então, eles conseguem ter, às vezes, até um volume maior por causa da regulação. Aqui em Joinville, eu recebo os pacientes de Joinville, no máximo das regiões ou quando é regulado de um pouco mais longe. E onde no Brasil é oferecida a formação em microcirurgia reconstrutiva? Tem lá em Barretos, que eles oferecem duas vagas por ano, que uma é sempre um cirurgião plástico e a outra vaga eles oferecem para as outras especialidades, cabeça e pescoço, cirurgião oncológica, cirurgião de mão. No Asecamarca, em São Paulo, tem também, e o Grande Centro, no Inca, e eu posso estar sendo injusta, mas são os centros que eu lembro. Doutora, e qual é o futuro desse trabalho, dessa microcirurgia? Doutora, e qual é o futuro nessa área? Eu digo que o futuro já é agora, porque se você for pensar como foi inicialmente, como foi iniciada, a especialidade, perdendo os retalhos, tentativa e erro, e hoje em dia a gente já consegue proporcionar isso de transplantar um pedaço do corpo à distância para a outra parte e dar esses pontos com a ajuda de microscópio, lupa, com fios que são mais finos do que fio de cabelo. imagina a gente dar ponto numa artéria, numa veia com auxílio de microscópio, eu acho que esse já é o futuro. Depois disso, eu acredito que a cirurgia robótica, associar a cirurgia robótica com a microcirurgia é o grande próximo passo. Muito bem. Pacientes com queimaduras também são beneficiados com essa microcirurgia? Os pacientes queimados, quando eles têm queimaduras mais profundas, por exemplo, de terceiro grau, em que prejudica as camadas mais profundas da pele, ele não consegue apenas enxertar, precisa de alguns recursos para recuperar essa pele perdida, essa estrutura perdida. Então, claro, existe matriz dérbica, tem alguns recursos para conseguir colocar o enxerto em cima, só que alguns algumas partes do corpo podem ser lesadas de maneira que esses recursos não são, não conseguem recuperar. Então, a microcirurgia pode proporcionar, sim, a reconstrução de partes do corpo desses pacientes queimados. Doutora, a nossa entrevista infelizmente está encerrando e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso público, fizesse as suas considerações finais. Eu sempre digo que eu tive o privilégio de poder ter tido a educação que eu tive, a formação que eu tive, tive o privilégio de ir junto com a minha família, com os mestres que me ensinaram durante toda a minha vida, de poder ter tido essa formação que eu tenho hoje. Mas os grandes beneficiários dessa formação que são os pacientes, na verdade, são a minha grande recompensa. Então, poder ver nos pacientes, em cada um deles, a força de vontade de batalhar, de se curar, de reabilitar, é isso que é a parte mais gratificante. Então, graças a Deus, eu tive, pude ter poucos pacientes que eu perdi durante a vida, essa vida profissional, e posso ver a garra de cada um e acredito que essa, com certeza, essa é a maior recompensa. Poder proporcionar para o paciente do SUS um tratamento de primeira, padrão ouro, era o que eu mais desejava durante toda a minha formação e poder ver isso na prática é realmente incrível. Então, eu tenho muito que agradecer aos pacientes. Eu sou muito grata, primeiramente, a Deus, a minha família que pôde proporcionar tudo isso para mim com muito sacrifício e que puderam estar do meu lado em cada etapa da minha vida, mas principalmente aos pacientes de poder me dar esse prazer e essa honra de poder tratá-los. Prazer? E acho que é isso. Doutora, prazer e honra também em lhe entrevistar, poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho incrível que você faz. Parabéns, para você e toda a sua equipe, que proporcionam para as pessoas uma qualidade de vida maior. Vocês acabam restaurando a vida de tantas pessoas. Então, parabéns e ainda mais sucesso nessa caminhada. Muito obrigada. Obrigada, Rafaela. Foi um prazer. Foi um enorme prazer poder participar. E assim, então, nós vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho